A Polícia Militar recuperou uma caminhonete Triton de cor branca no município de Novo Oriente de Minas. Havia um registro de queixa de furto-roubo deste veículo em Belo Horizonte. O motorista, localizado de posse da caminhonete, foi preso em flagrante por crime de receptação, embora tenha dito a polícia que recebeu esta caminhonete como pagamento de parte de uma dívida. O tenente Wanner da Polícia Militar é quem tem as informações sobre o caso. A Polícia Militar recebeu a informação de que na cidade de Novo Oriente de Minas, um veículo Triton furtado na cidade de Belo Horizonte no início deste ano, se encontrava circulando naquela rua. Então, diante dessas informações, foram realizadas diligências naquela cidade. Nesta oportunidade, o veículo foi abordado. Foi constatado, de fato, que o veículo se tratava de um veículo furtado na cidade de Belo Horizonte através dos nossos sistemas informatizados. Então, esse veículo foi recuperado. A pessoa que estava na condução dele, ela foi presa pelo crime de receptação, considerando aí a origem ilícita do bem. A ocorrência dessas naturezas, elas podem ser evitadas, as pessoas que adquirirem veículo, considerando a necessidade de fazer o translado da documentação junto ao Detran. Então, os veículos devem ser consultados antes de efetivar a compra para evitar que situações dessa natureza possam acontecer e a pessoa responder por crime de receptação. Então, na oportunidade, a pessoa que foi conduzida, presa à delegacia, ela alegou que recebeu esse veículo como parte de uma dívida que havia contraído com a pessoa da cidade de Novo Oriente de Minas. Então, ela foi presa, encaminhada à delegacia de Polícia Civil, e o veículo foi apreendido para a posterior restituição ao legítimo proprietário.